Shalom queridos e amados, eu quero convidar você para assistir a próxima aula nessa semana e o tema vai ser fantástico. Qual é a fonte de todas as profecias? Existe uma emanação de Deus, existe uma unção profética, existe uma torneira aberta, existe um portal que se abre por onde vem toda a unção profética e esta unção profética está ligada ao ministério sacerdotal. Nós vamos falar do segredo de Arão. Você sabia que desde Arão até enquanto existia o templo em Jerusalém, existia uma maneira, existia um exercício que era feito pelo sacerdote que abria janelas do céu e era derramada uma unção sacerdotal e esta unção tornava-se uma unção profética e gerava profetas. E então esta unção profética está ligada ao intercessor Arão. É algo fantástico. Imagine, nós vamos aprender como entrar na presença de Deus nos santos dos santos e ali abrir nosso coração para receber deste rio de unção profética. Nós queremos levantar, pedir a Deus que levante os profetas que vão preparar o caminho para a volta de Jesus. Então esta unção profética vai jorrar esta semana que você não pode perder. Convide seu pastor, pastor convide seus membros porque vai edificar tantas suas vidas que os membros vão aprender a amar, respeitar e também servir os seus pastores. Deus abençoe. Até a próxima aula, na sexta-feira, às oito horas. Shalom. Tchau. Tchau. Tchau.